Chegou chegando Aqui é assim ó, olha Diferente dos iguais A galera do catarro todinha na área hein 21 horas dessa とinha Ah, valeu praça E é tranquila, papá Eu não vou treinar Eu não vou treinar Eu não vou treinar Eu perguntei em chinês Eu não vou treinar Eu não vou treinar E o mundo é bem, eu não sei nada, você me atendei Eu tô precisando falar com você Trabalhou as horas, eu tô te ligado Aqui na terra parece que tá chamando Já mandei mensagem do seu celular E pela dor de Deus, aonde você tá? E diz aí que eu vou com a rena te aguardar Eu quero ouvir vocês aí Eu quero ouvir vocês aí Eu quero ouvir vocês aí Leite sinés Eu quero ouvir vocês aí Opa! Eita! Cavalcada arrochada! Tudo bem! Olha! Eita cabra bom! Olha! Beleza! A melhor de caramba, velho de ser A melhor de caramba, velho de ser E tá sacouco! Mocê, mocê! Quê? O forró daqueles? Ah lá, o forró daqueles? Mais! Mais! Quê? 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 A melhor do Brasil? Vá! Boa! Hoje o garmaçói Vá! Ou seja, eu sou uma reina, eu sou do piano Viajando com meu dedo Mas não casou A primeira de luxo Se deixou Essa vida Para dançar meu amor Vamos se acomodar por aí Com a sujeira de luxo Que bom! Você arrocada na amizade Coatinhando essa vida Faço tudo o que puder Vou pra fora que eu já Já sou cheio de cuidar Vou levar minha vida, vou levar com a banhada Trava meu coração e você me dá minha história Nossa, o meu coração é semelhante E a boca que toca, o fogão chegou Bora cachaça, caramba, jejum Com o patão, gírio, fio do vento, maral Pensando bem, meu bem, a gente não De nada a ver, você é que existe Caído, duvindo Esse é o sucesso do meu irmão Mas não estou teisches do meu irmão Estamos indo para a bitời, você é que existe Come o coração é que vale, a gente não O coração é que existe nela, ele é o sucesso do meu irmão Tornado que não tem mãe, só nasce para sofrer Passa no dia e no dia, passa o dia sem comer Sua família é o gelão, e o seu conselho é o pão Quando acha que é ele